Olá a todos, então, bem-vindos ao vídeo da jogabilidade do Lusitania 21. Já tenho o jogo aqui montado para dois jogadores, inclui também as expansões que fazem parte deste jogo. Não vou perder muito tempo com as regras, vou só jogar, quero vocês verem como é que, de uma forma dinâmica, isto funciona. Se vocês querem ver o vídeo de como jogar, passem então no vídeo de como jogar que eu fiz exatamente para o Lusitania 21. Então, aqui neste jogo vai começar então este jogador aqui, que tem então a carta de Júlio César. Como eu disse, tem também as expansões que fazem parte do jogo aqui incluídas. E neste caso, tivemos então esta carta que saiu aqui, eu baralhei as 10 cartas e sorteei adotariamente 3. E nesta carta aqui, como tu podes ver, o primeiro jogador a conseguir equipar os seus soldados com uma espada, um machado e um arco e flecha vai receber esta carta, que lhe permite descartar 2 cartas que ele tenha dispensado. Aqui o primeiro jogador a equipar os seus soldados com 4 equipamentos diferentes vai então receber esta carta e um ponto de vitória. E aqui o primeiro jogador a equipar um soldado seu com uma pedra, outro ou mesmo com um cavalo e outro com arco e flecha, vai também receber esta carta e juntamente com ela um ponto. Então vamos já começar a jogar. E o que é que este jogador tem então na sua mão? Ele tem 2 visitantes, tem aqui um dentista e tem aqui o auxílio e tem também aqui um legionário que ocupa a 4ª posição e pode ser equipado com um machado, que pode ser muito bom então se a gente quiser atingir este objetivo aqui. Vemos também que temos aqui já um legionário vermelho, que pode ser muito bom para este jogador iniciar aqui a sua caminhada. E vemos também que temos aqui a Cleópatra, temos também aqui um mercenário que ocupa a 6ª posição, que é a mesma do que a cozinheira, por isso quem colocar este aqui não vai poder colocar a cozinheira. E temos também aqui a lança, que de momento pode também ser equipada por este aqui, mas o jogador neste momento não o tem na mão. E neste momento o que é que o jogador vai fazer? Ele não vai já jogar uma carta, ele vai antes trocar esta carta do médico aqui por esta carta do legionário, vai colocar esta carta do legionário aqui na sua mão e esta vem então aqui para a posição onde estava esta carta. Esta carta vem então para a sua mão e agora como vemos o jogador já tem aqui 2 cartas do legionário vermelhas que podem então começar a formar o seu exército. Vamos, este turno, o turno de jogador está terminado já que ele não quer fazer a ação livre e agora vamos então partir para este jogador aqui. Este jogador tem então já 2 legionários amarelos na mão e tem o arco e a flecha. O arco e a flecha é bom então para este objetivo aqui e também para este aqui e para este aqui. o que faz com que este jogador fique tentado a jogar já a carta de legionário 5. E o que ele vai fazer? Ele vai jogar já aqui a carta do legionário na sua posição 5 e vem então repor a sua mão com mais uma carta. E saiu aqui o equipamento de pedra que é bom para equipar este aqui e que concorre também aqui para este objetivo. Por isso este jogador a partir já está bem lançado. E agora é a vez deste jogador aqui. E este jogador em vez de recrutar aqui um soldado ele vai fazer algo muito importante. Ele vai pôr aqui na outra extremidade aqui o auxílio que pode depois ser jogado para dentro do seu exército. E assim vamos ter mais manobra para continuar aqui e deixar o outro jogador na expectativa sobre qual é que é a cor do nosso exército. E agora é a vez deste jogador aqui e vamos ver então o que é que ele vai fazer. Ele não está com as medidas vai então equipar já aqui com o arco e com a flecha. E tira e sai então aqui um legionário vermelho que o jogador ainda não sabe mas pode ser muito bem o exército deste jogador aqui. E algo também que é para chamar a vossa atenção é que como vocês veem ele leva aqui o machado que é muito bom também aqui para este objetivo. E o turno deste jogador está terminado e agora é a vez deste jogador aqui. Este jogador agora sim vai começar a construir o seu exército. Vai jogar esta carta aqui e vem e pisca mais uma carta e saiu aqui o artilheiro que ocupa então a sétima posição e dá 3 pontos. Ora neste momento temos este jogador aqui com 2 e este aqui 3 pontos e temos também este jogador aqui 3 e 1, 4 pontos porque ele tem a carta de Marte. Agora é a vez deste jogador aqui e o que é que ele vai fazer? Ele agora sabe que o exército deste jogador é vermelho por isso se ele decide trocar esta carta ele vai estar a favorecer de certa forma este jogador aqui. Por isso ele pode optar por dispensar esta carta ou pode já jogar esta carta aqui de legionário amarelo. O que ele vai fazer? Ele vai jogar esta carta aqui, vamos então retirar mais uma carta e saiu aqui o governador e basicamente ele vai permitir-nos ir à pilha de descarte buscar uma carta em troca de outra da nossa mão. Então vamos então passar por este jogador aqui e o que é que este jogador vai então fazer? Ele vai utilizar esta espada e vai então jogá-la aqui, vai equipar aqui este legionário e agora vamos retirar mais uma carta. Então neste jogador saiu então a cozinheira que concorre então com este aqui, mas este aqui vai ser preciso se a gente quiser atingir este objetivo, por isso vamos ver se lá chegamos e agora vejo este jogador aqui, ele já sabe definitivamente qual é que é então, qual é que é a cor deste exército, por isso ele agora tem duas opções, ele tem aqui a pedra, ele não gostou muito desta carta e então ele vem aqui e vai trocar por esta aqui e agora que vocês veem tem aqui o como perfeito que ele agora pode fazer dois turnos consecutivos a jogar sem se preocupar muito com o que está aqui na área de jogo. E agora é a vez deste jogador aqui, ele pode jogar então esta aqui, pode jogar a carta da cozinheira, já que não tem aqui mais nenhum mercenário e pode jogar o artilheiro, ele vai jogar então aqui o artilheiro e vem aqui e retira mais uma carta e se eu um legionário azul, o que nem é bom nem é mau, nenhum dos jogadores vai fazer a cor azul, por isso desse ponto de vista acaba por ser uma carta neutra. E agora é a vez deste jogador aqui, o que é que ele vai então fazer? Vai fazer aquilo que é mais do que óbvio, vai jogar aqui este mercenário, atenção que ele só pode ter dois no seu exército e agora retira mais uma carta e o seu turno está terminado, já que ele não quer utilizar nenhum dos seus visitantes. E agora é a vez deste jogador aqui. O que é que ele pode fazer? Ele pode jogar a carta da cozinheira, pode jogar aqui esta carta número 4, mas ele gostava mesmo era de tentar encontrar aqui algum machado que fosse passível de ser utilizado. e ele vai então tentar a sua sorte. Ele vai então jogar a sua carta de Júlio César, vamos mandar estas cartas todas embora e vamos então repor com novas cartas vindas aqui do baralho principal. E o que é que saiu? Saiu alguma coisa de jeito, saiu por exemplo este mercenário aqui, saiu aqui esta carta que permite ao jogador roubar uma carta ao adversário, ou trocar melhor dizendo, e saiu o cavalo para este jogador em defenda. Agora a carta de Júlio César vai então ser colocada na outra extremidade aqui deste jogador, ok? E este jogador agora fica com dois visitantes. E agora, isto não acabou, o jogador ainda tem o turno pela frente. E o que é que ele vai fazer? Ele pode jogar a cozinheira, pode ir buscar ali, não. Ele vai fazer, esta carta é indiferente tanto para este jogador como para este, ele vai então decidir trocar por este mercenário aqui, junta então o mercenário aqui à sua mão, e agora sim o seu turno está terminado. E agora é a vez deste jogador, e ele já sabe o que é que vai então fazer. Vai juntar esta pedra aqui, e vai então retirar mais uma carta, saiu então um visitante que ele para já não pode jogar, e desse ponto de vista está terminado o seu turno, e agora é a vez deste jogador. Ora, o jogador já não pode retirar as cartas dali, ele queria mesmo um machado, nesse ponto de vista não é possível, também não tem ali nenhum escudo para ir buscar para tentar equipar, por isso ele vai jogar esta carta aqui, e vai buscar outra carta aqui ao baralho. Saiu aqui o arco e a flecha, que também não dá para coisíssima nenhuma, o seu turno está terminado, e agora é a vez deste jogador aqui. E o que é que ele pode fazer? Ele tem aqui o escudo, ele sabe que o escudo é importante para este jogador aqui, por isso a partir também não será bom para trocar e deixar aqui exposto. esta carta aqui também não é boa, porque o jogador está a fazer este exército vermelho, que também seria algo muito vantajoso, e como tal o jogador vai fazer algo inteligente. Ele vai utilizar a carta de Marte, xau carta de Marte, vai descartar estas duas cartas, vem aqui para a pilha de descarte, e agora o jogador vai retirar duas novas cartas aqui do baralho principal. E agora o jogador vai fazer o quê? Ele vai recortar então este visitante, vai tirar mais uma carta, saiu pedra, e o seu turno está então terminado. Agora é a vez deste jogador aqui. Ora bem, este jogador aqui, ele precisa então do machado para equipar este aqui, se quiser então estar aqui na luta. Tem então também aqui este mercenário, que é muito útil, este mercenário tem 3 pontos, temos ali o cavalo, temos ali o cavalo, e o que é que este jogador vai fazer? Este jogador vai trocar, vamos trocar, troca de equipamentos, trocar aqui a arca e a flecha por aqui por este cavalo, e depois temos, este jogador tem aqui 3 turnos, vai jogar esta carta, pode jogar esta, pode jogar esta, tem aqui já muitos turnos aqui planeados pela frente. Neste momento temos 1, 2, 4, 6, 7, 8, contra 1, 4, 6, 7, 8, 9, 9 pontos aqui. Ok? Então vamos partir para o turno deste jogador aqui. E o que é que este jogador vai fazer? Esta carta não interessa, esta também não, e esta também não. E neste caso, o que é que ele vai fazer? Este jogador vai acabar por fazer o quê? Ele vai optar por fazer então aqui uma troca. Ai, uma troca, não tinha visto isto. Tem aqui então o legionário amarelo, que é muito importante para aqui. Nem este jogador viu como é que passou completamente ao lado. Ok? Fez a troca, está feito. É este jogador, este jogador vai jogar então esta carta de mercenário, vai então buscar outra carta, sai uma carta de visitante, é a vez deste jogador aqui, que vai então jogar esta carta, não é esta carta, é esta carta aqui de legionário, que faz então o recrutamento, retira mais uma carta, sai então o mercenário 2, que já tem ali o legionário, por isso esta carta já não pode entrar. Se o turno está terminado, vamos então aqui a este jogador fazer aqui mais alguns turnos. Este jogador vai então equipar aqui este seu mercenário, vai tirar mais uma carta, sai mais uma cozinheira, duas cozinheiras que o jogador tem então aqui. E agora é a vez deste jogador. Aqui na zona central não há aqui nada que o jogador esteja particularmente interessado em trocar. Este jogador vai fazer o quê? Vai, antes de mais nada, vai então limpar aqui esta zona e vamos pôr aqui mais quatro cartas. Uma, duas, três e quatro. E o que é que o jogador vai fazer? Ele vai então trocar esta pedra por este artilheiro aqui. Está feito, termina o turno este jogador, é a vez deste jogador aqui, ele tem então duas cozinheiras, tem aqui mais outra, tem um visitante aqui que permite desequipar ali depois, tem aqui aquele óptico que permite tirar aqui um equipamento a este jogador. Ah, esta carta do Julio César passa então para aqui e este jogador ainda nenhum deles fez nada que se encontra aqui. Por isso, o que é que este jogador vai fazer? Não interessa nada. Este jogador vai então fazer o quê? Vai utilizar a primeira carta do Julio César, vamos limpar estas cartas daqui, vamos colocá-las de parte, vamos abrir novas cartas, ver se sai alguma coisa de jeito e neste momento, esta carta passa outra vez para aqui, não há nada de jeito e o jogador não interessa trocar por esta aqui, também não interessa, também não interessa esta aqui porque é azul, verde também não, esta aqui também pode interessar, esta carta pode interessar, porque aqui há um legionário aqui deste jogador aqui, então o que este jogador vai fazer é trocar esta carta aqui e agora vamos depois tentar jogá-la para utilizar. mais uns turnos para vocês terem ainda melhor a percepção de como é que o jogo funciona, estava a tentar atingir aqui um objetivo, mas não está fácil, o que é que o jogador vai fazer? Não há ali nenhum legionário desta cor e o jogador vai outra vez utilizar a carta do Julio César, vamos mandar tudo embora e vamos pôr novas cartas para ver se saem os legionários amarelos e nem assim isso sai, mas sai aqui algo interessante, sai este aqui, este jogador vai trocar uma troca de mercenários, está concluído, e agora é vez deste jogador, este jogador vai recortar este visitante, tira mais uma carta, sai aqui um legionário amarelo, que é deste jogador aqui, muito importante esta jogada aqui e este jogador vai fazer o quê? Este jogador trocou aqui este mercenário, mas este foi uma jogada completamente ao lado, porque ele já tem aqui este legionário aqui, por isso foi uma jogada desperdiçada. E o que é que ele pode fazer agora? Este jogador vai, então vamos abrir aqui um bocadinho mais de espaço a ver se é possível e vai jogar então aqui o artilheiro, vamos tirar mais uma carta, sai então aqui o cavalito e o seu turno está então terminado, é a vez deste jogador aqui e é assim que se processe então o jogo Lusitânia. Espero que tenham ficado claro como é que este jogo se desenrola, se gostaram deixem o gosto, subscrevam o meu canal para continuar a acompanhar aqui o canal da Headboard Games e já sabem, da minha parte é tudo, até ao próximo vídeo e joguei muito.